Quem Nunca Pensou Mudar os planos todos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem Nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo Muitos olham pra você e não conseguem ver O teu valor Te criticam, te desprezam por não conhecer Teu interior Mas não sabem a história linda que Deus escreveu Para sua vida Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barro Porém escondida Mas o garimpeiro tanto, tanto insistiu Que no meio do barro ele viu A pedra escolhida Não ouça o inimigo está dizendo Você já perdeu Pois você é uma preciosidade Garimpada por Deus Quem olha o seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você do barco Nas águas do Espírito Lavou Entre os cascários Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruto Que caiu nas mãos Do lapidador Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes maltratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado Traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Não ouça o inimigo Está dizendo Você já perdeu Pois você é uma preciosidade Garimpada por Deus Quem olha o seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você do barco Nas águas do Espírito O Senhor Entre os cascários Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruto Que caiu nas mãos Do lapidador Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes maltratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado Traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade 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 Jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Disseram pra você que Que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere, espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas, você olha, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre, Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel, tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou, Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou Não aceite sua derrota, não se desespere, espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas, você olha, você diz meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre, Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel, tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou, Deus entrou na tua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na tua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, 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 chegou a vitória chegou A vitória chegou Amém Cortaram Árvores cheias de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Do testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Novamente crescerá Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Na terra a sua raiz Ouça o seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós Me servimos com alegria E toda vez que alguém Pensava em dizer Até tinha estrutura Mas estava pra morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas Esse caso envelheceu Na terra Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Eu fui uma árvore cortada Eu fui uma árvore cortada E vai começar a regar Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sozinho, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E não dou eu te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho, eu vou te honrar Oh, filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminho Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Este cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Quem aplaude o teu momento Raramente aplaudiria tua história Pois eles não conhecem teu sofrimento Se agarraram só ao teu momento de glória Quer saber? Isso não é novo Isso sempre aconteceu Com os nossos pais na fé Aconteceu assim E apesar de serem escolhidos Homens santos Cheios de Deus Suas histórias tiveram Os seus momentos ruins Quem aplaudiria Quem aplaudiria Davi Pelo adentério que cometeu É que a gente lembra Quando o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que a gente lembra Quando o mar abriu Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história poucos se interessam Entre saber Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando E Deus escrevendo Você caindo E Deus escrevendo Se levantando E Deus escrevendo Cabeça quente E Deus escrevendo Angustiado E Deus escrevendo Desesperado E Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você chorou Ele estava lá Quando você parou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem Não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história Quem aplaudiria Davi Pelo adultério Que cometeu É que a gente gosta É que a gente gosta De falar Que o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato Que cometeu É que a gente gosta De pregar Que o mar abriu E Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história Poucos se interessam Em saber Mas Deus te viu Te viu Te viu Quando você bateu Na porta Bateu Chorou Insistiu E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando E Deus escrevendo Você caindo E Deus escrevendo Se levantando E Deus escrevendo Cabeça quente E Deus escrevendo Angustiado E Deus escrevendo Desesperado E Deus escrevendo Ele nunca abandonou Você Quando você parou Ele estava lá Quando você chorou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem Não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história Tua história Outra vez A vida te fez e se adaptando O assunto a suportar calado O que ninguém aguentaria Nem gritando Olha você aí Tirando forças De onde não tem De pouco a pouco Você se tornou alguém Que o fardo é grande E não divide por ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar Não estava nos seus planos Mas o que fere Também te ensina A viver É na fraqueza Que Deus te aperfeiçoa Em você Quem estiver adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Teste sorriso E a voz que ainda embarga Quando quer cantar Mesmo assim Você não para de adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os solos E o Senhor Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa É bem maior Do que essa momentânea De pouco a pouco Você se tornou alguém Que o fardo é grande E não divide por ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar Não estava nos seus planos Mas o que fere Também te ensina A viver É na fraqueza Que Deus te aperfeiçoa Em você Quem estiver adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Teste sorriso E a voz que ainda embarga Quando quer cantar Mesmo assim Você não para de adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os solos E o Senhor Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa É bem maior Do que essa Momentânea dor Quem estiver adorando Quem estiver adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Com este sorriso E a voz que ainda embarga Quando quer cantar Mesmo assim Você não para de adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os solos E o Senhor Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa É bem maior Do que essa Momentânea dor A promessa É bem maior Do que essa Momentânea dor Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção Do privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir suas mãos De olhar em seus olhos Serenos e meigos Oh como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo Infindo Ao ver as gravuras Dos quadros Dos quadros Pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser Não aceita O que está na tela É falsa É falsa A inspiração Do pintor Não creio Não creio Não creio Não creio Em um Cristo Vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio Num Cristo De rosto De rosto De rosto alegre Eu creio Num Cristo Que é Vencedor E um dia também Eu verei Face a face E assim Eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Eu creio Eu creio Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar Mudar os planos todos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam Às vezes as luzes se apagam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar a Deus quando lhe falta tudo Muitos olham pra você e não conseguem ver O teu valor Te criticam Te criticam, te desprezam Por não conhecer teu interior Mas não sabem Mas não sabem a história linda que Deus escreveu Para sua vida É adorar Simplesmente Simplesmente uma pedra preciosa No meio do barro Porém escondida Mas o garimpeiro Mas o garimpeiro tanto, tanto insistiu Que no meio do barro Ele viu a pedra escolhida É adorar É adorar Não o seu inimigo Está dizendo Você já perdeu Pois você é uma preciosidade Garimpada por Deus Quem olha o seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você do barco Nas águas do Espírito Lavou Entre os cascalhos Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruto Que caiu nas mãos Do lapidador Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes mal tratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Desquecido, desprezado Traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Não ouça o inimigo Está dizendo Você já perdeu Pois você é uma preciosidade Garimpada por Deus Quem olha o seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você do barco Nas águas do Espírito Nas águas do Espírito Lavou Entre os cascalhos Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruto Que caiu nas mãos Do lapidador Deus não vê Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes mal tratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado Traído e machucado Mas você tem valor Mas você tem valor Preciosidade Jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Amado do Senhor Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou A prosperidade, o deserto acabou Chegou, 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 chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na tua vida, a história mudou Chegou, 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 chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, 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 chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou Amém Outra vez A vida te fez ir se adaptando A suportar calado O que ninguém aguentaria nem gritando Olha você aí tirando forças de onde não tem De pouco a pouco você se tornou alguém Que o fardo é grande e não divide por ninguém Você é forte mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos seus planos Mas o que fere também te ensina a viver É na fraqueza que Deus te aperfeiçoa em você Quem tiver adorado não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas deste sorriso E a voz que ainda embarga quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados mas está aguentando Entre os solos e o senhor está se superando Crendo que amanhã o dia mal Passou É que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor De pouco a pouco você se tornou alguém Que o fardo é grande e não divide por ninguém Você é forte mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos seus planos Mas o que fere também te ensina a viver É na fraqueza que Deus te aperfeiçoa em você Quem tiver adorado não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas deste sorriso E a voz que ainda embarga quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados mas está aguentando Entre os solos e o senhor está se superando Crendo que amanhã o dia mal passou É que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor Quem tiver adorado não imagina o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas com este sorriso E a voz que ainda embarga quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados mas está aguentando Entre os solos e o senhor está se superando Crendo que amanhã o dia mal passou É que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor A promessa é bem maior do que essa momentânea dor Cortaram Cortaram A árvore cheia de vida cortar E os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós Me servimos com alegria E toda vez que alguém Pensava em dizer Até tinha estrutura Mas estava pra morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas Esse caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção Do privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir suas mãos De olhar em seus olhos Serenos e meigos Oh como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos E dava a todos Um gozo Infindo Ao ver as gravuras Dos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser Meu ser Não aceita O que está na tela É falsa A inspiração Do pintor Não creio Não creio Não creio Não creio Em um Cristo Vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor E um dia também Eu verei Passe a face E assim Eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sozinho Desanimado Decidida Larga tudo E para Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu Colheu todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tu no lugar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Filho eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Colheu Colheu todas as tuas lágrimas Colheu todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que ele te entregou Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminho Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Este cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Tu no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar Alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Quem aplaude o teu momento Raramente aplaudiria Tua história Pois eles não conhecem Teu sofrimento Se agarraram só ao teu momento de glória Quer saber Quer saber isso não é novo Isso sempre aconteceu Com os nossos pais na fé Aconteceu assim E apesar de serem escolhidos Homens santos cheios de Deus Suas histórias tiveram Suas histórias tiveram os seus momentos ruins Quem aplaudiria Davi Pelo adentério que cometeu É que a gente lembra Quando o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que a gente lembra Quando o mar abriu E Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história Poucos se interessam Entre saber Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu Bateu Chorou Insistiu E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando E Deus escrevendo Você caindo E Deus escrevendo Se levantando E Deus escrevendo Cabeça quente E Deus escrevendo Angustiado E Deus escrevendo Desesperado E Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você chorou Ele estava lá Quando você parou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem Não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história Quem aplaudiria a Davi Pelo adultério que cometeu É que a gente gosta É que a gente gosta de falar Que o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria a Moisés Pelo assassinato Pelo assassinato que cometeu É que a gente gosta de pregar Que o mar abriu E Israel passou É sempre assim É sempre assim O momento é o que importa O momento é o que importa A história Ele chorou Existiu E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando E Deus escrevendo Você caindo E Deus escrevendo Se levantando E Deus escrevendo Cabeça quente E Deus escrevendo Angustiado E Deus escrevendo Desesperado E Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você parou Ele estava lá Quando você chorou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem Não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história Tua história Tua história Tua história Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto